Luiz Duarte, amigos ligados da marca do pênalti, uma ótima noite pra você aqui do 15.1 da Fonte TV do Distrito Federal para um mundo de audiência através das nossas redes sociais Destaque do futebol candango, a quarta rodada que aconteceu nesse final de semana destacando Lusiana 0, capital 1, capital 100% de aproveitamento o Brasiliense goleou o Real 3x0, 100% de aproveitamento também do Brasiliense e o Real, grande decepção do candangão em dia irado o Real, quatro partidas, só empatou uma, perdeu três ontem tivemos Sobradinho 1 e Unaí 5, destaque para o Yuri jogo lá no Maria Badia, no Abadião já no sábado o Taguatinga foi lá em Ceilândia, no Abadião e venceu por 2x1 com muita reclamação, né, de um gol impedido aí o pessoal do Ceilândia pediu, o árbitro não deu tivemos também o destaque para Samba Baia que goleou a equipe do Formosa por 6x1 isso mesmo, 6x1 para o Samba Baia e o Santa Maria e Gama ficaram no 0x0 já a classificação do campeonato candango 2021 é a seguinte, no grupo A, Taguatinga 12 pontos Unaí, segundo 9 pontos terceiro, Luziânia 6 pontos quarto, Gama com 4 pontos quinto, Samba Baia 4 seis, o Real, somente 1 ponto no grupo B, Brasiliense e Capital, ambos com 12 pontos 100% de aproveitamento terceiro, Ceilândia 6 pontos quarto, Santa Maria, apenas 2 pontos quinto, o Sobradinho 1 pontinho e o Formosa é o sexto, ainda não pontuou amanhã, temos três jogos em destaque Gama e Formosa às 15h30 Samba Baia e Santa Maria também às 15h30 e Taguatinga e Brasiliense às 15h30 do Cerejão disputando aí a liderança geral do Candangão 2021 é isso